Muito especial aos 80 anos do Devônios da Garoa, o grupo começou com o meu avô em 43, eu represento a terceira geração do Devônios da Garoa com muito orgulho. E como você citou, no grupo tem essas diferenças de gerações e nos nossos fãs também, né? A gente tem a felicidade de daí fora encontrar com o avô, com o pai e com o neto, todo mundo cantando e curtindo o nosso trabalho. Então acredito que é a certeza de que continuamos o caminho certo, levando a boa música, a nossa mensagem positiva, a nossa simplicidade. De geração em geração. O Devônios da Garoa não está toda hora na TV, não está toda hora no rádio, mas a gente tem a certeza que está no coração de vocês, que é o principal lugar pra gente. Valeu. Boa noite, Islayne, a Visita Jornal. Eu queria saber o que o grupo tem de projeto pra 2023, vocês podem nos falar? O processo de projeto é de projeto? Sim. E esse ano está sendo muito especial pra nós, porque estamos preparativos aí da comemoração dos 80 anos do Demônio da Garoa. Estamos com um filme já na forma, já está no forno direitinho, já um filme contando a história de toda essa trajetória do Demônio da Garoa. São documentários que vão ser feitos também e a gravação de um DVD pra registrar as oito décadas dos Demônios da Garoa dentro da música de São Paulo e dentro da música popular.